O que é o corpo? No teu rosto Vai imaginar o tanto que eu quero em você Minhas palavras já não tem que eu quero dizer Fico preso ao passado, penso em você, sei que Já não sei mais se eu vou me controlar Te pego no meu colo e levo pra cama E no meu sonho você fala que me ama Te beijo na balada, coração te chama Te pego no meu colo e levo pra cama E no meu sonho você fala que me ama Te beijo na balada, coração te chama Te pego no meu colo e levo pra cama Vai Joga a mão pra cima e vai Oh 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 Minhas palavras já não dizem o que eu quero dizer Tico preso ao passado, penso em você, sem querer Já não sei mais se eu vou me controlar Pego no meu colo e levo pra cama No meu sonho você fala que me ama Teve uma balada, coração te chama Tô fudim, mas só você apaga a chama Pego no meu colo e levo pra cama No meu sonho você fala que me ama Vejo uma balada, coração te chama Tô fudim, mas só você apaga a chama Só não sei, vai Te pego no meu colo e levo pra cama No meu sonho você fala que me ama Vejo na balada, coração te chama Tento fugir Te pego no meu colo e levo pra cama Me muda sonho, você fala que me ama Te vejo na balada, coração te chama Tento fugir, mas só você apaga a chão, vai Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh